Num momento bem difícil, esse do vírus que está se espalhando e a gente vendo as notícias de que é para ficar em casa, não sair, enfim, várias coisas que estão acontecendo no mundo, a gente fica pensando, bom, e o que fazer? Como melhorar? Eu gostaria de falar sobre uma coisa importante aqui, talvez para vocês aproveitarem o momento com a família, o fato de poder ficar em casa, ter oportunidade para aprender coisas novas, desenvolver um pouco seus talentos, quem sabe uma nova língua, existem alguns aplicativos que você não precisa nem pagar e consegue aprender algo mais e crescer um pouco, aproveite o tempo que você tem para gerar algum benefício. E uma das coisas importantes que eu queria aconselhar a vocês é sobre a gratidão, e vamos falar sobre alguns benefícios da gratidão, A gratidão pode melhorar a sua saúde, ajudar você a melhorar o seu dormir mais tranquilo, aumentar a sua autoestima, aumentar a sua empatia com as outras pessoas, o que é muito importante também nesse momento, e desenvolver uma resilience, como diz, uma resistência a esses momentos difíceis. Eu vou colocar à disposição um folheto para vocês, que vocês podem fazer um download sobre nove maneiras de como dizer obrigado por tudo o que está acontecendo aí com vocês. Mesmo numa situação difícil, a gente pode encontrar essas coisas para divulgarmos entre os nossos amigos. Um abraço para todos e saúde, lavem as mãos, não se juntem em lugares com muito ajuntamento e vamos olhar para a nossa saúde. Um abraço. Um abraço. Um abraço.